Olha só, o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, publicou um vídeo nesta segunda-feira em que aparece com um dos braços algemados. Paulinha, ele já está se preparando para a CPI da Covid, né? Pois é, vamos lá para essa turma. Na quinta-feira passada, ele emitiu um comunicado dizendo que recebeu com tranquilidade essa convocação pela comissão, disse que iria lá a CPI da Covid-19, prestar esclarecimentos e que, enfim, estava tudo bem. Aí você sabe que não é um consenso entre os senadores essa questão do depoimento do Luciano Hang. Tem gente que é contra, que acha desnecessário, né? Então, integrantes do que eles chamam de G7, que é um grupo de parlamentares independentes e da oposição à CPI da Covid. Inclusive, parece que na noite de ontem eles tiveram uma reunião, mas tudo indica que a vontade do relator Renan Calheiros vai ser mantida e a gente vai ter esse depoimento nesta quarta-feira. Qual é o objetivo desse depoimento? O objetivo é conseguir informações que possam contribuir para o avanço das investigações sobre a disseminação de fake news durante a pandemia e também esclarecimento a respeito da conduta da Prevent Senior, aí em específico na questão do atestado de óbito da mãe do Luciano Hang. Essa questão de se ele foi fraudado, se ele não foi, como foi a condução aí da Prevent Senior. Então, nesse molho que o Luciano Hang gravou esse vídeo que vocês conferem agora. Oi, pessoal, estou vendo essa reportagem feita com o Randolfe através da Globo News, e aí um repórter pergunta, mas aí tem a possibilidade de deixar o Luciano falar o que ele quer? Pessoal, estou indo na CPI com coração aberto. Gentileza gera gentileza. Respeito gera respeito. Eu quero que eles façam as perguntas e eu tenha todo o tempo do mundo para responder. Eu tenho todo o tempo. Toda quarta-feira vai estar disponível. Até eu trabalho 24 horas por dia, então eu vou ter todo o tempo do mundo. E se por acaso eles não aceitarem aquilo que eu vou falar, né, já comprei para não gastar dinheiro com algema, já comprei uma algema, vou entregar uma chave para cada acelerador e que me prendam. Está aí o vídeo do Luciano Hang, coração aberto, algema no pulso, né, e ao que tudo indica, essa oitiva acontece mesmo na quarta-feira, como deseja aí o relator Renan Calheiros. Então, Paulinha, só reprisando aqui, o objetivo dessa convocação é de uma acusação que existe com o empresário Luciano Hang dele ter financiado um site que tenha promovido fake news. Basicamente é isso. Em resumo, é isso. Pois é. É para isso essa participação. Isso e essa questão do Prevent Senior, né, porque envolve também o atestado de óbito da mãe dele. Da mãe dele. Então, a conduta da Prevent Senior e a apuração dessas informações, que possam contribuir para o avanço da investigação sobre disseminação de fake news durante a pandemia. Fala, Vini. Que dor é isso. E o jornalista Diogo Mainardi também escreveu um artigo, né, ele é do antagonista, da Cruzoé, acusando também a Prevent Senior de ter tentado ocultar a morte do pai dele, o Enio Mainardi, de 85 anos. Ele também estava internado no Hospital Santa Maggiore e comparou essas situações aí, né, tanto do médico, o Antônio Hong, como também da mãe do empresário Luciano Hang, é o Diogo Mainardi que escreveu um artigo também fazendo essa acusação e, provavelmente, a CPI também deve investigar isso a partir de agora. Esse artigo é de hoje, né, Vini? Esse artigo, ele é de sexta-feira, Paulo. Ele é da última sexta-feira. E aí, agora, a gente vai ver se a CPI vai tomar alguma providência com relação a isso, Paulo. Perfeito. Adrilis, vai lá. Só em relação ao que o Vini falou, o Enio Mainardi, pai do Diogo, tinha câncer há mais de uma década, sofria de pneumonia. Eventualmente, as informações que eu tenho é que ele pegou o Covid na Prevent Senior, sarou nada do Covid na Prevent Senior. Maiores informações, eu acho que a gente devia falar com a família do Diogo Mainardi. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, conversem com a Tereza Mainardi, mulher do Enio Mainardi, para saber a verdadeira versão dessa história. Eu acho que politização de morte, politização de morte de pai, é uma coisa absolutamente abjeta. Em relação ao Luciano Hang, é o seguinte, ele trata essa CPI como ela deve ser tratada, com escárnio, menosprezo e desprezo. O que o Luciano Hang fez? Ele desviou recurso de vacina? Ele superfaturou algum tipo de equipamento? E o que ele fez? Ele deu dinheiro à iniciativa como empreendedor privado, a sites que eventualmente apoiassem o Bolsonaro, coisa que a grande mídia recebe também de iniciativa privada. Ou seja, não há nenhum tipo de elemento, nenhum tipo de transparência. É simples pelo fato dele ser um empresário, que apoia o Jair Messias Bolsonaro, que ele está sendo lá convocado, sendo que a gente sabe que essa CPI tem por objetivo derrubar o presidente e prejudicar, por tabela, pessoas que eventualmente estejam vinculadas e apoiadoras do presidente. Faça dúvida. Eu estou tentando aqui ter isso claro na minha cabeça. Imagine que o Luciano Hang tenha dado o recurso para qualquer site, vai? Sim. Qualquer um desses sites. No caso, é do blogueiro Alain Dussan. Imagina que realmente isso proceda e ele foi lá e patrocinou, entre aspas, esse site, deu dinheiro para esse site. Esse site, por um acaso, foi lá e divulgou uma notícia falsa, certo? Sim. Sobre um determinado... Mesmo assim, ele não tem nenhuma responsabilidade. Qual é a tipificação desse crime? É nenhuma. É rigorosamente nenhuma. Primeiro, ele está ancorado nesse crime novo que criaram, não só no Brasil, como no mundo. Fake news. Se a sua opinião não agrada parte do establishment, se a sua opinião não agrada um tipo de ideologia de alguém que está no poder, no judiciário, na mídia, isso é tipificado como fake news. Uma fake news pode ser uma opinião subjetiva sobre o combate a uma doença absolutamente que tem uma origem ainda difusa. Ou seja, agora, se você patrocina um site que tem informações, que faz investigações, que comete, comete não, que produz ilações, tipificações em relação à informação, a responsabilidade do Luciano Hang é rigorosamente nenhuma. Isso tem que ser apurado em relação às informações disseminadas e reverberadas pelo próprio site. Isso traduz de maneira clara o quê? Um tipo de politização, de perseguição daquilo que eu falei, Paulo. Em nome da demonização e tentativa de derrubada de um presidente, você começa a prejudicar uma série de pessoas que estão na órbita do presidente. Aí se prende, se cala, se persegue e, eventualmente, a manifestação única a ser valorosa é o Luciano Hang. É escário, é desprezo e menos preso a esse tipo de gente que está fazendo tipo de coisa. Deixa eu ver se você consegue responder essa minha pergunta. Qual é a tipificação exata do crime que o Luciano Hang pode vir a ter cometido? Eu acredito, Paulo, que se o Luciano Hang deu dinheiro especificamente para um site e promover informações falsas médicas numa pandemia, se enquadra no crime do charlatanismo, de você vender falsamente ideias, medicamentos, tratamentos que não funcionam para a população e enganá-la. Isso é crime, tá? Se eu disser que eu sou médico e começar a vender um remédio para vocês, ainda mais que não funcione, eu estou cometendo um crime. O isolamento funcionou. O Brasil não permite isso. Tanto funcionou que a Suécia, a sua querida, teve que pedir desculpas à deles e matou... Suécia não está mentindo os 30 maiores países. E matou muito mais gente. Não fala da Suécia que eu fui confundir. A sua política matou gente, Adriles. Não matou ninguém. Não vem com essa história de matar gente, não. Olha a Suécia, cara. Posso terminar? Posso terminar? Posso terminar? É esse assassino. Posso terminar, Adriles? Posso terminar? A sua Suécia foi bem pior que a Noruega, que a Dinamarca, que a Alemanha... E melhor que a Inglaterra. Acabou, Adriles. Compara com quem aparecido. Foi pior que a Alemanha. Foi pior que a Alemanha. Foi pior que a Alemanha. Não foi pior, não, senhor. Foi melhor que Portugal. Não fez nada. Não foi, não. Está nos 30 piores. Não se isolou. Então vamos lá. Ô, Adriles. Pera aí, Adriles. Só um minuto. Posso terminar? Paulo, é difícil porque o Adriles não consegue. Ele interrompe. Fala os absurdos dele. Eu fico em silêncio. Você comenta eu? Fala os absurdos dele. Você é apaixonado por mim? Você é apaixonado por mim? Eu nem falei de você, cara. A sua Suécia, as suas informações. Você que interrompeu, eu estava falando de tratamento médico. Você falou, ah, o isolamento. Você me interrompeu. Comenta a pauta. Comenta sobre mim, não. Eu não estava comentando sobre você. Tem que falar do Adriles. Não, não, não. Tem que falar de mim. Pera aí, mais uma mentira. Eu nem estava falando de você. Você me interrompeu. Agora, voltando ao ponto. Então é crime de charlatanismo. Sim, isso é crime no Brasil. E segundo, acho que a gente tem que diferenciar aqui. Ok, se tiver evidências sérias contra o Hang na situação de ter pago dinheiro para divulgar informações falsas, isso pode ser relevante. Me parece que no caso da Prevent, a participação do Hang ou qualquer um é muito lateral, muito insignificante ali. Por quê? Ele não estava por trás das decisões. Parece que a Prevent, se confirmado, a Prevent falsificou realmente os obituários. Ela deixava passar 14 dias, a pessoa morria por complicações da Covid e ela dizia, ah, não, a Covid já curou. Ela morreu por outras coisas. Isso aí é criminoso. Ela fraudou estudos, inclusive. Ela não informou pacientes. Agora, o Hang, ele não está, ao que tudo indica, diretamente envolvido nisso. O que ele fez? Ele fez aquele vídeo dizendo que, ah, se minha mãe tivesse recebido tratamento preventivo, não sei o quê. E, de fato, a mãe dele não recebeu o chamado tratamento preventivo, ou seja, o tratamento antes dela pegar o Covid, como alguns diziam. Era uma loucura total. Começar a dar remédio antes de pegar a Covid só para não pegar. Era loucura. Mas ele falou isso. Falou uma loucura, mas não está diretamente ligado ao que tudo indica, aos crimes que a Prevent pode ter cometido. Peraí, 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 peraí. Às vezes tem, é o Renan e o Omar, procura o Renan e o Omar dizer que o Hang foi mau filho. Adriles, só um minuto. Joel e Adriles, só um minuto. Eu vou garantir a palavra da Zoia aqui agora. Pode cortar o microfone dos dois, que eles estão sendo desrespeitosos aqui agora. Zoia, seu comentário. Não tem como comentar assim. Eles vão gritando, só que não tem como comentar, gente. Olha lá para o espectador e vai. Olha, concentra na câmera e vai. Agora pronto. Obrigada, gente. A menina vai falar. Não, é o seguinte, é uma vergonha o que estão fazendo com o Luciano, essa CPI da vergonha. Um empresário respeitado, que gera milhões de empregos, que tira pessoas da extrema miséria através do emprego. O Luciano, o que estão fazendo com ele, é uma vergonha total. Ele já perdeu a mãe dele e agora tem que sofrer uma segunda vez com essas acusações que estão fazendo contra ele. Essa CPI da vergonha. Então, assim, pelo que ele mostrou no vídeo, está calmo, está sereno e que não deve, não tem, não é mesmo? Então, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Acho que ele vai dar as respostas à altura do que os senadores merecem. E em relação às algemas, acho que tudo é possível. A gente vê que leis estão sendo desrespeitadas a todo momento. A CPI desrespeita pessoas. Eles fazem o que querem. Então, pode ser sim que levem ele preso. Lembrar, Zoi? Muito bem. Não, 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 não. Me relá. Só um minutinho. Olha, gente, deixa eu fazer um pedido para vocês. Zé, daqui a pouquinho, você vai comentar aqui no Morning Show. Mas antes, eu queria fazer um pedido. Mas nós vamos resolvendo ao longo do programa. Zé Maria Trindade, eu quero conversar com você agora, Zé, justamente sobre as perspectivas aí desse depoimento do Luciano Hang. Conta para a gente, Zé. Pois é, ontem eu participei de um jantar na casa da jornalista Ana Cecília. Ela participa daquele grupo Renova, né? E sempre faz ali o contato de deputados e senadores com alguns jornalistas. E na conversa com o senador Alessandro, ele mostrou claramente que não é consenso, mesmo no G7, esse depoimento do Luciano Hang. Ele prevê dificuldades para o plenário, acha que ele vai mesmo desafiar a CPI, que vai ficar, manda prender, não manda prender, né? Ele vai fazer propaganda da empresa dele, mostrando que ele, com essa estátua da liberdade, conseguiu colocar aqui em Brasília uma estátua dessa da liberdade, lá em São Luís, preservada, tombada pelo patrimônio. E agora tem lá uma estátua dessa da liberdade em plena São Luís. Então, é o jeitão dele. Então, houve divergência e o senador Alessandro é um cético, dizendo que não há nenhuma investigação e a tentativa é de fazer espetáculo no plenário da CPI e que não vai dar em nada. Eu não acho que o Luciano Hang passe por algum lugar que dá em nada. Dá em alguma coisa, né? Porque ele agita, porque ele faz a coisa acontecer e não há, formalmente, nenhum crime que possa justificar a convocação dele. E aí ele vai, desse jeito mesmo aí da história das algemas, isso foi considerado já uma provocação contra a CPI, ou seja, ele vai chegar naquele moedor de reputações alheias, que é o plenário da CPI, já desafiando. Esta é a realidade. Dizem lá nos bastidores de que a história da tentativa de compra da Covaxin, um negócio de 1 bilhão e 600 milhões de reais, de que inicialmente a ideia era levar esse lote para a compra da iniciativa privada e aí estaria por trás o senhor Havan, que é o Luciano Hang. Então, a realidade é essa. Não há muito a investigar dele, mas há aí a possibilidade de tentar tirar casquinhas no plenário. Aquilo ali é um falange político, viu, Paulo? Muito bem, Zé. Mais uma vez, obrigado pela sua participação.